Fala aí galera, dá um alô aí, dá um alô aí, dá um alô aí para o aniversário da Astra comendo no lago, arrumada a galera da Astra todinha aí no lago aí ó, parentes do louco, parentes da Astra, a galera toda aí dando uma zoada, é isso aí. Já é? Falou tudo, fala aí Lua, fala aí Lua, e aí, então, 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 cadê a Astra? Vamos ali, vamos ali fazer uma entrevista com a Astra, vamos ali fazer uma entrevista com a Astra, vamos ali fazer uma entrevista com a aniversariante. Oi, o que é? Pode nos dizer como é a sensação de ter um dia de dia aqui no lago? Oh meu Deus, é maravilhoso, é bonito, é warm, é muito bom, 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 é muito bom. Estou perto. Estou perto. Essa foi a Ana, minha filha, minha filha, minha amiga, e a minha irmã e minha irmã, na verdade. Estou. E ela gostou de ver a parte lá na lago. Você gosta de ver a parte aí? Ela é, a sua birthday. A heritinha. Sim? A sua birthday party. Feliz dia, boa tarde. Feliz dia, Ashley. Sim. Sim, feliz dia! Corte do Centro! Corte do Centro! Sim! Obrigado por nos acompanhar! Vocês estão aqui para gostar da festa e tentar fazer o nosso melhor para nos tornarmos feliz hoje, certo? E todos os amigos aqui! Então, vamos andar um pouco mais e entrevistar algumas outras pessoas! Igor, está lá! Esse é o cara!